A polícia fez operações, visibilidade 2.0 e divulgou ontem resultados de 6 dias. Ó, teve apreensões, prisões, tem uma tabela aí ó, só de entorpecentes. A polícia apreendeu 4 tabletes de maconha, 319 pedras de crack, 228 buchas de maconha, 80 papelotes de cocaína, 12 pinos de cocaína, 5 pedaços medianos de maconha e uma porção média de cocaína. Agora, tem armas, hein? E eu quero registrar o seguinte, as armas que eu vou citar agora, são armas ilegais, que estavam nas mãos de quem? Do bandido. Aquele que tenta colocar a sociedade no chão, mas não vai não, hein? Temos a polícia militar agindo bem. 3 revólveres calibre .38, uma pistola 9mm e um revólver calibre .32. Olha as munições lá ó, 15 munições de 9mm, 55 unidades de .38 e 4 de .380. Teve uma câmera remota que também foi apreendida, que estava nas mãos dos bandidos. Aí ó, número de pessoas detidas em flagrante. Estavam cometendo crime. A polícia chegou e abafou. Seis homens e uma mulher foram os presos. E a polícia, ela também cumpriu mandados de busca e apreensão, hein? Ela cumpriu mandados de busca e apreensão também. Esse é o número que a polícia já nos passou de seis dias. Sempre no sexto dia, a polícia faz esse balanço aí. E tudo isso tem base, sabe aonde? Nisso que eu estou mostrando. Visibilidade 2.0. Seguramente hoje tem, hoje tem. Tem visibilidade 2.0 aqui na cidade. E as viaturas saem para buscar o bandidão que acha que vai se dar bem sempre. É isso aí. Mas tem gente caindo por terra. Aliás, eu vou mostrar agora, daqui a pouquinho, não sei se eu já tenho essas fotos aí, motos que foram apreendidas e que foram escondidas no meio do mato, hein? Isso aconteceu lá no bairro Santa Cruz. Olha isso aí, ó. Olha o resultado da polícia, ó. As motos foram roubadas ou furtadas. Estavam no meio dessa região de mata. A polícia foi lá fazer a operação e apreendeu. Tinha carro e tinha moto também. Tudo isso servindo para o crime, para o cometimento de crime. É bom ficar atento, porque se de um lado tem o crime, do outro lado tem a polícia. É isso aí.